Olá pessoal, beleza? Estou aqui fazendo esse vídeo aqui, talvez possa ajudar uma pessoa aí. Está vendo essa antena aqui? Então, eu moro aqui no Parque Savoy e aqui é fundão de poço. Para quem já modulou rádio PX, vai entender o que eu estou falando. É fundão de poço. Aqui, sinal de celular é muito ruim, principalmente da operadora Claro. Aí eu coloquei essa antena na ponta ali, é feito com um cano de PVC, uma ponta ali com cobre, ligada no cabo comum de telefonia, não, de antena. E aí eu puxei dali, ele está voltado para a torre de transmissão. E aí eu vou mostrar para vocês, eu puxei para dentro e lá eu pus na parte de dentro outro pedaço de antena. Vamos lá para você ver. É essa parafernália que você está vendo aqui, está vendo? Feito com um cano de alumínio. E aí também está ligado, feita a ligação também do fio. E aí, dentro da minha loja, a gente está tendo um sinal agora, é bom. É um sinal até, depois de muita luta e tal. E aí a gente está podendo agora, né, ter um sinal melhor da operadora Claro aqui. Deixa eu ver se... Deve visualizar o sinalzinho aqui, o meu celular está quebrado, está vendo? Esse é o sinalzinho que está chegando. Antes não chegava sinal algum, ficava vermelho. Agora a gente tem um sinal até razoável e o telefone voltou a funcionar. Valeu, o Bahir está lá, na parede. Então puxei lá de dentro e ele traz o sinal aqui para dentro. E aí funciona bem. Para você que mora aí no Curão e também tem o fundão de poço, é uma boa dica aí para você. Tem uns tutorial na internet para fazer. Valeu.